Vamos lá, né? A história de um amigo meu, sempre um amigo meu, né? E ele tinha entrado num escritório de advocacia, um escritório desses grandes, assim, que tem nas capitais, aqueles, assim, que tem de várias empresas. E ele é engraçado, porque ele é advogado e ele foi descobrir que o terno não servia mais, porque era um terno que ele tinha há muito tempo, né? Deu uma engordadinha. E advogado trabalha de terno mesmo, né? Ele já tem que usar, mas ele passou um verão muito bom, né? Aliás, só deixar um salve pra galera da L'Oreal, porque assim, eu também tenho aqui hoje aqui no Flow. Eu tenho um terno que fica na minha mesa, na minha cadeira, sempre. Acho que eu fiquei dois anos, cinco anos na L'Oreal, ficou cinco anos num terno. Você nunca botou? Não, eu só colocava pra ir pra reunião. Então ele ficava na minha cadeira, eu ia embora pra casa, mas nunca lavou. Ele ficou lá, assim, ó. Ele ficou lá. Tá ligado. Cinco anos, aí uma vez voltou de férias, sumiu. Aí tava no Achados e Perdidos, mas, tipo, era um terninho que eu deixava lá só pra ocasiões específicas, pra não ter que ficar me preocupando com isso, eu deixava na minha cadeira lá. Não é um blazer branco, não, né? Não, não, não. Era azul, acho. Não, tá bom, Ulf, que susto. Você ouviu você numa foto de blazer branco, eu falei, cara, perdemos o Geiger para o jogo do bicho. E aí, esse meu amigo, né, então ele foi... E sabe quando o botão já não fecha direito, então fica aparecendo os interstícios, a pele? Nossa, eu sei, porque eu tenho esse problema. Quando eu engordo, eu não troco, eu não compro roupa mais. Aí, começa a abrir aqui os botões, e fica bem aquele... Você começa a ver o peito O seu mamilo, assim. Ebrou o meu rio. Eu passava essa. Aí o... Aí ele pegou, né, e no primeiro dia, todos... Pô, ele já entra. Ele era muito simpático. Pensa no cara, você cumprimenta. Ele era até o melhor amigo. Estagiário, entrando no escritório de advocacia, ele entrou lá. E todo mundo... Você é apresentado, né? Então todo mundo, meio que quando você é apresentado, galera, pensa nisso. É o seu primeiro dia, você vai ser apresentado para a galera. A galera meio que... É natural. É um instinto. É meio metaforando. A pessoa vai fazer o scan em você. Ele vai olhar nos seus olhos, na sua cabecinha, e vai olhar até os seus pés. E de costas também. E beleza. Você vai lá. E ele estava naquele jeito. Então já era um personagem no primeiro dia. E muito simpático e tudo mais. Aí via na baia. Adoro falar baia. Baia de cavalo do cara lá, do advogado. Ah, o cara torce para o Palmeiras. Oh, também palmeirense. Tati Italiani, né? Palestrino, palestrino. É assim que vocês fazem? Aí beleza. Aí já pega a moral. Já é amigo de todo mundo e tudo mais. Porra, horário lá. Você vai trabalhar aqui. O computador não devia estar pronto. O escritório de advocacia não é assim. Aqui é a tua mesa. É um desktop. Então está sempre pronto. Não tem laptop. Você vai ficar aqui. Aqui é a sua atividade e tudo mais. E deixaram ele lá. Aí passa um tempo, digamos, algumas horas. O pessoal não explicou tudo do escritório. Ele perguntou, porra, onde é que é o banheiro? Ele falou, o banheiro era aquela portinha ali. Ah, beleza. Ele foi até a portinha. Abriu a porta, estava muito escuro. Começou a botar a mão assim. Achou um daqueles interruptores. Achou meio estranho, mas foi lá e... Era um interruptor. Ele entrou na sala dos servidores do negócio. Um puta escuro. Dentro de tudo de uns armários, assim. Ele não tinha nem luzinha para ver. Ele desligou toda a empresa. Todo o sistema da empresa. E aí ele viu que não era, mas não religou. Saiu de lá, né? Não acendeu nada. Aí viu entrar na outra, usou o banheiro e voltou. E corre para cá um. Corre para cá o outro. O que aconteceu? E ninguém descobria até que o cara foram vendo a câmera por que tinha desarmado, né? Aham. Era o estagiário.